Você gosta de surpreender e brincar com as pessoas? Homenzinhos, o ataque de um intruso e ovos com um recheio em comum. Hoje temos os mais engraçados truques e pegadinhas para você e seus amigos. E primeiro, vamos mostrar um truque interessante com uma pessoa que está desaparecendo. Você precisa de um cobertor grande. Abra completamente. Cubra sua amiga com ele. Observe atentamente. Nesse momento, ela ainda está sentada em uma cadeira. Lance o feitiço e retire o cobertor com um movimento brusco. Onde ela foi? Vamos dizer como você pode fazer esse truque. Enquanto o cobertor está na frente do espectador, sua amiga tem que se mover atrás das costas da cadeira e colocar o queixo nela. Dessa forma, você cria o efeito da presença humana sobre o cobertor. No momento certo, sua amiga precisa se agachar e se esconder atrás da cadeira. Se você fizer certo, prometemos que seus amigos ficarão chocados. Minha amiga me ouve gritar e enrompe na sala. Você chegou na hora certa. O ladrão está prestes a me derrubar. A amiga bravamente se envolve na briga antes de perceber que eu estou apenas atrolando novamente. Pendure uma jaqueta e um capuz com uma máscara em um cabide. Tire ao redor. Coloque uma mão na manga. Agarre-se pelos cabelos e puxe em direções diferentes. Parece um ataque real! Apenas certifique-se de que sua amiga não exagere e acidentalmente quebre a mão do ladrão. Uma amiga entra na cozinha e coloca a panela no fogão. Ela tira um par de ovos da geladeira e os quebra como de costume. Eca! O que é isso? Ela quebra outro ovo e um slime amarelo está agora ao lado do primeiro. O que está acontecendo? Estamos tendo limonada frita em vez de ovos fritos no café da manhã? Ela está confusa e olha para mim com suspeita óbvia. Para essa pegadinha, pegue um ovo. Faça um pequeno buraco na casca. Usando uma pipeta de plástico, extraia o conteúdo do ovo. Pegue slimes e enche o ovo com eles. Sele o buraco com um pedaço de casca. Coloque os ovos preparados na bandeja de ovo. Tudo está pronto para uma pegadinha divertida. Sua amiga está secando o cabelo dela. É hora de se vingar dela pelo café da manhã estragado. Se esgueire com um prato de amido de milho. Traga o amido para a parte de trás do secador de cabelo. Pó fino é puxado para dentro do secador. E expulso para fora do bocal em uma enorme nuvem branca. O que está acontecendo? De onde vem essa neve seca no meu cabelo? Que tipo de maldade é essa? Bem, também sei muito sobre pegadinhas engraçadas. Substituo o lenço da sua amiga por um com recheio secreto. E aqui está ela. Parece muito intrigada. Parece que algo está flutuando em uma garrafa de água. Mas não consigo ver nada. Eu tento olhar de cima e a amiga aperta com força as paredes da garrafa e uma poderosa fonte bate no meu rosto. Você me pegou de surpresa novamente. Mas algo ficou bem no nariz dela. Ela começa a espirrar. Ela pega o lenço e espirra alto novamente. Ah, agora eu entendi. O recheio secreto foi glitter. E agora as mãos e o rosto dela brilham com mil brilhos. Lavar o glitter da pele não é tão fácil. Bem, agora estamos quites. É hora de abraços. Mas não relaxe. Minha amiga vence a batalha das pegadinhas de novo. Me sujando com glitter. Vamos declarar uma trégua temporária. E mostrar um truque engraçado e muito simples. Mostre a sua amiga um fósforo comum. Empurre em seu punho e abra a mão. Em vez de fósforo, há uma moeda na palma da mão. Sua amiga está confusa e não entende qual é o truque. Bem, ok. Eu vou te contar o segredo. Prenda a moeda em uma mão. Supostamente empurrando o fósforo, pressione para a palma da mão com o dedo indicador. Retire rapidamente a mão direita e mostre a moeda. E o brilho das moedas pode distrair qualquer um. Tente você mesmo. É tão fácil. Nada complicado. Minha amiga também não pôde esperar para compartilhar seu truque. E um doce parece surgir do nada. Mais precisamente, ela puxa da mão. Que surpresa agradável! Como você fez isso? É muito fácil. Você só precisa apertar o doce na palma da sua mão e depois removê-lo. E claro, dar a sua amiga favorita. Essa é a parte mais importante do truque. E para o próximo truque, você precisará de um pacote de suco com um canudo. Mas ao invés de beber normalmente, vamos tentar através do ouvido. Veja o que acontece a seguir. Esprema um pacote de suco, tanto que o suco escorre do segundo ouvido. Isso deve ser muita pressão. O segredo do truque é uma amiga pelas costas. Ela segura o mesmo pacote de suco no momento certo. Ela aperta a caixa secreta e um poderoso fluxo de suco sai da orelha. Ah, tem um novo vídeo! Eu sei quem ainda não viu. Vamos chamar um amigo. Vamos lá, sente-se no meio para que todos assistam. Surpresa! O cara está prestes a ter uma queda épica entre as cadeiras. Afinal, o sofá que estamos sentados não é um sofá. As meninas celebram a vitória. Para ensinar uma lição ao seu amigo, você precisa de duas cadeiras e um cobertor. Coloque as cadeiras em uma linha e cubra com o cobertor. Parece um sofá normal. Apenas atrai a vítima e assente no cobertor entre as cadeiras. E hoje, homenzinhos desconhecidos vieram nos visitar. Quem são esses pequenininhos? Filhos de alguém? Não parece provável. Poderiam ser gnomos? Ah, apenas alguns amigos tentando trollar com todos. Para essa pegadinha, você precisa de casacos grossos. Coloque o capuz no nível da cintura e feche o zíper. Incline seu corpo para frente. Essas pequenas criaturas estão prontas para trollar com outro grupo de amigos. Um ladrão apareceu no bairro? Uma jaqueta normal o ajudará a pegá-lo. Vire a jaqueta pelo avesso e coloque-a. Insira as mãos nas mangas e coloque o capuz na cabeça. Coloque uma mochila no seu peito e coloque as mãos nos bolsos. Saia e atrai o ladrão. Assim que o ladrão tentar entrar na mochila, retira o capuz da sua cabeça. Sim, peguei você! Agora pratique andar de costas. E dessa vez você precisará de fita adesiva e papel higiênico. Desenrole o papel higiênico e prenda a fita nele. Role o papel de volta. Substitua o papel higiênico comum pela preparação secreta da pegadinha. Depois de descansar no banheiro, minha amiga desenrola o papel. É impossível abrir isso. Sim, aqui está a fita. Eles estarão em apuros. Que brincadeira infantil! E os suprimentos de pegadinha cuidadosamente preparados vão direto para a culpada. Ela nunca vai te perdoar por essa piada. É hora do chá e eu estou levando um prato com doces e açúcar para a mesa. A amiga joga vários cubos de açúcar refinado no copo de uma só vez. Eu estou impacientemente esperando de que ela tome seu primeiro gole. Aqui está a fonte pela qual tenho esperado. Aparentemente o chá não combinava com seu paladar. O que você diz? É muito salgado, né? Você acha que eu tenho algo a ver com isso? A amiga inspeciona o açúcar. Coloque um pouco de sal em um prato. Adicione um pouco de água. Faça cubos de sal úmido. Deixe os cubos de sal secarem. Se você não olhar de perto, você não pode dizer que isso não adoça. A amiga adora doces gomosos e não quer compartilhá-los com ninguém. Mas a ganância é ruim para ela. Ela está prestes a descobrir. Enquanto ela vai pegar o bule, vamos fazer uma pegadinha com ela. Corte os ursinhos ao meio. Anexe ao fundo do copo com o lado adesivo. A amiga volta e joga água quente no copo. Ela tenta pegar, mas está colada à mesa. Com um esforço visível, ela tenta ao menos levantá-lo. O que são essas lesmas multicoloridas? Seus ursinhos favoritos! Isso não vai ficar assim! Enquanto a amiga está dormindo bem, eu estou pronta para fazer uma pegadinha séria com ela. Pegue uma mecha de cabelo artificial na mão. Toque um efeito de som de barbeador elétrico no seu telefone. Mova o telefone acima da cabeça, fingindo que você está raspando a cabeça da sua amiga. A amiga acorda do terrível som de uma navalha e o cabelo na mão dela a horroriza. Não entendendo qual é o problema, a amiga começa a surtar. Observá-la é tão engraçado! Você gostou dos nossos truques e pegadinhas? Escreva nos comentários qual delas você acha que foi a mais engraçada. E não se esqueça de curtir esse vídeo, assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca as piadas mais interessantes do Trom Trom. E não se esqueça de curtir esse vídeo.